O que é o Brasil? A gente pode fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Salve, salve pessoal. Estamos aqui na CLC, Caixa do Leite Consultoria, e vamos fazer uma visita aqui à CLC. Então aqui, nós temos aqui a CLC, novas instalações da CLC. Quando o Duda fez uma visita, o doutor Valdemar Castro Leite aqui está com a gente. O senhor recebeu o Duda ano passado em outras instalações, então agora está no prédio ao lado. Instalações novas aqui. Doutor Valdemar, todo mundo já conhece, parceiro do Brasilia Space, já fez várias lives com a gente. E ele vai explicar aqui um pouquinho como é a estrutura aqui da CLC. Por favor, doutor Valdemar. Bom, hoje nós estamos divididos em quatro ambientes aqui, mas funcionalmente é uma sala de reunião, uma sala de trabalho, tem uma sala de engenharia e um laboratório. Que eu acho que é o mais importante, né? Conhecer as atividades do laboratório. Nós hoje temos vários produtos em desenvolvimento. O principal deles é a pina. Vocês vão ver aqui em funcionamento. O Duda já mostrou, a gente já fez uns vídeos falando sobre a pina. E aí... Guilherme, toca a palavra aí. O Guilherme aqui vai fazer uma demonstração. Guilherme, se apresente aqui, por favor, para o pessoal do Brasilia Space. Prazer, pessoal do Brasilia Space. Você vai fazer uma demonstração, mostrar aqui como a pina, ela funciona. E o nível de sensibilidade que ela tem aí nos seus componentes, não é isso? Sim. Então, a pina é esse sistema aqui? Isso. Eu estou comunicando ela aqui com o notebook. Aqui eu consigo ver os dados dos sensores inerciais e da navegação. Né? Eu... Ó. Pra quem entende, você vê aqui, ó. Eu mexendo a plataforma. E a resposta ali. Os sensores são extremamente sensíveis. Né? Aliás, eu estava fazendo o nivelamento. Eu totalmente arruinei o nivelamento. Então, deixa eu recomeçar nesse estágio a plataforma lá. Antes de navegar, a plataforma tem que saber quais são os ângulos de Euler que ela está. Então, eu configurei as coordenadas daqui. Ela está sem o GPS, então a navegação que ela vai fazer é totalmente inercial. E aí, nesse período que ela calcula os ângulos de Euler, ela usa os acelerômetros. Então, se você ver aqui, ela está calculando o pitch e o row. O Yol sou eu que informo. Então, assim, como é um experimento não muito preciso, o Yol está aproximadamente em menos 10 graus. Ó, eu configuro ela. Eu estou esperando. Ela me avisa quando ela concluiu. Então, eu estou esperando. É, essa luz verde que vai acender. Vai acender aí? Mostra aí, por favor. Isso. Essa daqui. Estação de alinhamento. Estação de alinhamento. Estação de alinhamento já estão ok. E aí, pronto. Pronto. Ficou verde aqui. Então, ela já está... Está pronta para navegar. Então, eu mando ela navegar. Aí, ó. Evidentemente, ela por enquanto estava parada. Então... Agora eu posso começar a movimentar e ela atualiza os ângulos de Euler e as posições. Essa plataforma não está calibrada, né? Então, a precisão da navegação aqui está bem pior do que a gente já teve. Mas tranquilo. Mas é teste de bancada, né? É. Mas, assim, já dá para ver. Ó. Até agora ela errou uns 10 metros. Então, assim, para uma plataforma não calibrada não está tão ruim assim. Está tão ruim não. E se puder... Se puder fazer aquela demonstraçãozinha do quão sensíveis são os sensores dela... Ah, sim. Observe aqui. Olha aqui, ó. Ele vai dar... Ele vai criar onde? Eu dou uma... Batidinha na mesa. Uma instabilidadezinha na mesa. Olha lá, ó. Ela já identifica. E, pessoal, interessante que a equipe aqui estava fazendo uns testes. Até quando pisam no chão, ela apresenta lá. Ela é tão sensível que percebe o movimento aqui quando tem qualquer pisada mais forte no chão. Sim. Beleza. Valeu, Gui. Obrigado aí. Bem, vamos aqui ver uma demonstração agora da Pina M. De novo aqui com o Guilherme. Isso aí. O Pina M, ele é o precursor do Pina F. A gente desenvolveu ele antes, aprendeu muito com isso. E muito dele foi reaproveitado. Os sensores deles são do tipo menos, o que faz com que ele seja bem menor. Mas também a precisão da navegação é menor, porque esses são os sensores mais ruidosos, né? Mas, ainda assim, existe um grande nicho de mercado para isso, né? Por exemplo, Vantes, muitos utilizam. Então, é uma tecnologia que tem o seu lugar. E peça quanto? De cabeça, eu não lembro, mas é em torno de 50 gramas. Muito leve, né? É, extremamente leve. E bem robusto, porque você vê que até a carinagem dele é bem resistente, né? Sim, é feito para isso. É feito para isso. Porque um drone desse pode estar voando, cair e tal, não pode danificar, né? Os componentes que tem aí dentro não devem ser baratos, né? Então, ele tem que ter um certo nível de resistência, aí a colisão, etc e tal. Olha, quando colide, o padrão é você invalidar todos os componentes. Mas você, no máximo, usa quando é para teste de bancada os que sobrevivem. Entendi. Beleza. Então, dá como se você fosse reaproveitar. Mas, ainda assim, o grande papel dessa estrutura é, por exemplo, quando você tem foguetes, mísseis, que eles têm grandes acelerações, essa estrutura, ela dá uma boa resistência para que todo módulo se desloque bonitinho. É muito importante que a estrutura tenha isso. Se é uma estrutura de plástico, aí ferrou, né? Sim. Uma aceleração grande, aí que realmente acontecem problemas. Beleza. E a gente já viu que a pina F, ela é bastante sensível. A gente bateu na mesa aqui e tal, pegou os sensores, captaram essas variações aí. E com a M? Então, olha aqui no computador. Ele pega também. Você, muito embora, vê que ele tem um ruído. Sim. Então, o que eu batendo na mesa confunde um pouco com o ruído. Sim. Você vê essa diferença. Beleza. Valeu, valeu, menino. Então, aí, mostrando ele navegar, ele também tem que nivelar, né? Que é quando ele descobre os ângulos de Euler. O ângulo de azimuth, eu que informo para ele. Então, acabei de informar 180 graus aqui, porque ele está apontado para o sul. Aliás, a gente tem uma marcação do norte ali, que a gente usa justamente quando a gente precisa de uma precisão de azimuth para informar para as plataformas. E aí, manda ele navegar. Aqui, eu coloco a distância a partir da origem. Então, isso aqui está em metros. Então, você vê que já passou uns 10 segundos e ele errou uns 2 metros. Se eu mexo aqui, velocidade norte, velocidade leste, velocidade de cima, abaixo, os ângulos de Euler, rolamento, pitch, e ó... Ah, ele está aqui no 180, aí fica pior de ver. Mas, ó, apontando para cima, dá para ver aqui a acenoide. Legal. Beleza, Guilherme. Valeu. Acho que já dá para o pessoal ter ideia da precisão, da qualidade e também um pouquinho das limitações, lógico. As duas propostas dos dois equipamentos são para aplicações um pouco diferentes. Uma, um pouco menos tolerante a ruído em precisões. E, no caso, ela aqui, um modelo mais simples, mas também para a aplicação que aceita um pouco mais essa falta de precisão, né? E também a questão do ruído, né? É isso aí. Beleza. Bem, pessoal, trazendo respeito aqui. Mais um produto está sendo desenvolvido aqui pela CLC. A equipe aqui da CLC vai apresentar aqui. Pessoal, só passando para avisar aqui que essa arma aí é um mock-up. É uma arma impressa em 3D, viu? Para o YouTube não cortar a gente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo, eu sou o diretor aqui da CLC. Esse aqui é o Luan, nosso engenheiro, nosso engenheiro. E esse produto se chama Guapará. Ele está sendo desenvolvido em parceria com a GESP, engenharia. E esse nome curioso, Guapará, vem da fusão de duas palavras. Uma do Guarani e uma do Tupi. De Guarani vem o Guá, que significa guerreiro. E do Tupi vem o Pará, que significa grande rio. Então, se a gente juntar as duas palavras, a gente tem o guerreiro do grande rio. Então, a gente montou o Guapará, que é um RCWS, que é uma torre remotamente controlada, destinada a ser embarcada, a ser colocada em barcos. Ela estabiliza em dois eixos, tanto o eixo de arfagem quanto o eixo de guinada. Percebam aqui que o Luan está mexendo aqui na bancada e a arma não perde a linha divisada dela. Ela continua apontando para o mesmo lugar, mesmo para a inclinação. Exatamente. Ou seja, se você passa com um barco correndo e trava num alvo, ele vai perseguir no alvo até chegar no patente. É uma... A torre estabilizada tem diversas aplicações, desde helicóptero, barco, fixa, carro de combate, caveirão. E, por assim dizer, pode até botar câmera também. Pode ser para fins pacíficos. Beleza. Se eu gostaria de operar, Rui? Rapaz, se alguém segurar aqui para mim, segura aqui, para eu poder aparecer operando aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Pode virar o joystick para você? Aqui? Isso, pode virar. Ela é muito... Ela também vai... É leve, né? Movimento. Sim, vai bem devagar também, se for o caso. Ah, né? Eu vou fazer também um teste aqui, eu vou apontar para cá e vou... Observe aqui. Ela deu batente. Ela continua apontando. Isso. Legal. Por mais que seja óbvio, é importante ressalvar que esse daí não é um produto de aplicação para a área espacial e que a CLC, evidentemente, por ter especialização na área espacial, se utilizou de conhecimento nessa área para desenvolver esse produto. É importante ressalvar também que esse produto foi destaque na feira latino-americana de defesa ocorrida recentemente. O Brasil in Space publicou uma matéria sobre isso. Essa matéria que está aqui na imagem para vocês. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? Para a gente poder fazer vídeo e estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho